O município de Caxias recebeu na tarde dessa quarta-feira a segunda dose da vacina Coronavac. Ao todo, são 2.466 doses que estão chegando para completar o esquema de imunização da Covid-19 para quem tomou a primeira dose. O secretário municipal de saúde, Carlos Alberto, acompanhado da coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Mônica Gomes, e Verônica Aragão, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, receberam as caixas com as doses da vacina, que será destinada prioritariamente aos profissionais de saúde. Notadamente, Caxias, atendendo até um protocolo do Ministério da Saúde, deu uma prioridade para os profissionais de saúde da linha de frente. Isso foi feito com muita propriedade, em tempo recorde a gente já atingiu todo esse nosso contingente e agora já estamos também recebendo a segunda dose em tempo recorde, com um prazo suficiente para a gente se programar de forma tranquila, de forma ordenada e complementar assim a imunização de todos esses profissionais da linha de frente que trabalham na saúde, atendendo as pessoas. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica destaca que a estratégia é continuar a vacinação junto aos profissionais de saúde por meio de mutirão. Vamos manter a mesma estratégia da primeira dose porque deu muito certo, a gente conseguiu num tempo bastante ágil, na verdade um tempo recorde, alcançar esses profissionais e vamos manter, vamos pegar equipes, volantes, que vão estar indo em busca dos profissionais tanto nas UBS como nos hospitais e locais onde eles estejam. Ela lembra ainda que os prazos para a imunização são diferentes se compararmos a Coronavac, que acontece entre 21 e 28 dias, com a vacina Oxford-AstraZeneca, que tem um prazo um pouco maior. Quem tomar essa vacina da Oxford já vai ser 90 dias da primeira dose para a segunda, enquanto que a da Coronavac só são apenas 21 dias. Esta é a segunda dose da vacina Coronavac. O secretário destaca a importância de imunizar primeiramente os profissionais de saúde. Nesse primeiro momento nós estamos atingindo apenas os profissionais da linha de frente de saúde, porque na medida que nós temos profissionais de saúde afastados, a gente perde a capacidade de assistir as pessoas que foram infectadas. Nós já garantimos que teremos profissionais para nos atendermos em caso de infecção, mas a gente precisa reduzir a taxa de infecção e a gente só consegue reduzir a taxa de infecção se a gente respeitar as medidas sanitárias que já são do conhecimento de toda a população. Obrigado. Obrigado.